Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de faxina Estou sem coragem, mas eu preciso fazer Comentei com vocês no vlog passado que eu tava precisando arrumar minha casa, que eu tava sem tempo Hoje é 1º de maio, né, então vou aproveitar que hoje não abriu lá a loja, que é onde eu trabalho Vou dar aquela faxinada aqui Quero trocar a cama de lugar, o sofá de lugar, tá tudo bagunçado, gente, eu não arrumei nada Agora é de manhã, então por isso que minha cara também tá enxada E é isso, vou pedir pra vocês, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se vocês gostam Deixa aquele joinha aqui pra mim, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E minha capa tá errada, gente, eu não... Eu que fiz essa capa, eu não tô conseguindo fazer outra, eu não tô manjando mais dos negócios Porque lá tá 6 horas, né, mas é às 9 os nossos vídeos, tá bom? É, e pra quem ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui pra vocês Tô sempre por lá, inclusive eu tava falando com vocês lá agora, porque o vizinho tava escutando música E aí eu tenho que esperar ele parar de escutar a música pra eu poder falar com vocês Porque senão o YouTube, ó, chega de falar, vamos faxinar Pra quem assiste os vídeos já sabe a disposição do quarto Mas eu vou mostrar aqui, que a cama tá aqui Aí lá tem uma caixa que fica um monte de coisa nossa, documentos, sabe, essas coisas Que eu não tenho guarda-roupa, pra quem não sabe Aí tem a mesinha ali que eu comprei pra mim escrever, maquiar e tal A televisão tá em cima Tem o espelho ali que tem um suporte pra ele E o sofá tá aqui, tá vendo? Então, tipo assim, eu gosto... Quando eu mudo eu gosto, mas depois eu logo enjoo Tem dia que é mais fácil, é... A criatividade vem pra mudar as coisas de lugar Mas hoje eu tô sem ideia nenhuma Vamos ver o que sai No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem uma chapinha que eu nem uso, velha. Exames, carteirinha de vacina, bateria de coisa, a caixinha da câmera. Preciso fazer um limpa nessa caixa aqui também, mas não vai ser hoje porque senão eu não vou conseguir arrumar a casa toda. Mas, tipo assim, tem contas velhas, sabe, que todo mundo fala que é bom guardar e tal. Então eu vou deixar ela aqui. Não vou mexer no conteúdo dela, mas vou mudar ela de lugar. Se inscreva no canal. Aí ali eu coloquei os pezinhos, o secador porque eu uso direto, né, que aqui fica perto da tomada. Aí a luz tá ali, coloquei o espelho assim pra mim poder conseguir fazer algumas fotos aqui com o fundo branco. Organizei minhas maquiagens aqui porque eu tenho espelho ali no mini closet ali, mas eu não gosto de me maquiar, de me arrumar. Ó, eu deixei aqui. A chave tá passando. Arrumei aqui, coloquei aquela caixa, forrei, coloquei o notebook aqui porque a gente sempre assiste filme. E quando eu vou editar as tomadas já fica aqui perto, você vê, ó. E o vizinho ligou o som, valeu. Vou falar rapidinho porque é rádio, então o locutor tá falando. Arrumei o quarto, ó, ficou assim. Eu arrumei a cama e esqueci, né, que tem que trocar o forro. Aí eu coloquei o forro aqui, já vou trocar. O sofá ficou ali um pouquinho mais afastadinho, a TV ficou assim. Esqueci de falar que eu coloquei meu tênis ali porque ele é branco. Se eu colocar junto com os outros, né, é dois segundos e já não tá mais branco. Vamos lá. O sofá ficou ali. Bom, terminei. Eu coloquei aqui dentro, lavei toda a cozinha, guardei a louça, lavei... Enxaguei aqueles potinhos ali que estavam. Eles estavam limpos, eu tava usando pra jogar água no chão. O André chegou e ele vai lavar o banheiro pra mim, vai me ajudar. Então ele já tá tomando banho, já vai aproveitar e lavar o banheiro. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou a casa. As bexigas eu tive que estourar. Lembra que pra quem assistiu os vlogs anteriores e pra quem assistiu o vídeo do aniversário da Denise, vai lembrar. Tinha um monte de bexiga. Aí eu tive que estourar porque as bexigas não murchavam jamais. Então eu tive que dar um jeito nelas, dar um fim. Aí estourei e vou mostrar pra vocês o resultado final aqui. Só não vou mostrar o banheiro porque o André tá tomando banho. Ó, aqui naquela hora eu tava mostrando aqui pra vocês que eu não podia falar, né, que o som tava ligado. Já tava organizado, né, mas aí o André chegou ali. Isso aqui é uma bexiga, ó, que eu esqueci pra trás. Aí aqui tá tudo limpinho, aqui é o banheiro. Ó, o chão tá todo limpinho, o fogão tá limpo, a pia tá limpinha. Só aguardar esses plásticos aqui, ó. Eu dei uma organizada, coloquei meu Betinho aqui. Tem um pãozinho aqui caseiro, uns alhos, essas laranjas aqui que eu tenho que chupar, que meu pai me deu. A gente tem que fazer suco, fazer alguma coisa com elas. Aqui nunca fica arrumado, porque aqui é o lado das tranqueiras. E é isso, então, a cozinha tá assim. Aqui eu lavei primeiro embaixo porque eu tinha que colocar os galões, por isso que eu lavei separado. Queria pôr uma cortininha aqui, sabe? Porque fica muito feio, assim, aberto, mas tá bom. E a pia limpa. Aí eu vou esperar o André terminar de tomar banho, lavar o banheiro. Aí eu vou pegar, quando ele terminar, eu vou pegar a roupa pra lavar. E com a água da máquina, a gente lava os quintal. Porque, assim, não gasta muita água. A gente sente bastante diferença na conta de água, sabe? De quando a gente lava com a água da máquina, de quando a gente lava com a mangueira. E eu tô assim desanimada. Porque já é tarde, já deve ser umas duas e pouco. E eu não tomei café, não almocei até agora. Só mexendo na casa. Então eu vou dar um tempinho aqui, vou fazer uma comida. E... ou um leite, sei lá. Comer alguma coisa, sabe? Pra mim não passar mal. Porque aí, senão, né? Vendo, ninguém aguenta. Colocar a roupa pra lavar agora. Até cansei. Eu dei uma pausa pra poder almoçar. Porque, senão, eu não ia aguentar, não. Tava com muita fome. Aí eu tava pondo a roupa aqui na máquina. Quer dizer, estou pondo aqui, ó. Aí eu lembrei que, às vezes, minha mãe vinha ajudar eu. E ela gostava de pôr a roupa na máquina, assim, pra mim. Porque o André sempre deixava dinheiro no bolso. Ela nunca pegava pra ela, tadinha. Mas ela falava que o André esquecia muito dinheiro. Mas não é, tipo, muito dinheiro. Tem até um vídeo aqui no canal que eu achei 10 reais na calça dele. Eu cato. Porque o dinheiro dele é meu, meu é dele. Então dá na minha. Mas agora, filho, o bicho tá que tá, viu? Vai esquecendo nenhuma moeda mais no bolso. Vou mostrar o banheiro aqui que tá organizadinho pra vocês, ó. Ali tem umas coisinhas minhas. Essas plantinhas aqui que eu lavei o aquário. E não tem onde pôr, ficou aí. Aí o André limpou, lavou, desinfetante fica ali. Queria mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Essas pastilhinhas... Eita, caiu um monte de coisa. Sabe essas pastilhinhas que a gente gruda no vaso? A gente seca e coloca. Aí vai dando as descargas e fica um cheirinho gostoso no banheiro, sabe? Eu comprei esse daqui. Eu não lembro a marca que eu joguei fora, a caixinha. Mas o André falou que é muito bom. Só que a do pato ele acha melhor. Só que a do pato eu nunca usei aqui. Ele usava lá no serviço, lá. Onde ele trabalhava tinha. Ele falou que era muito bom. Mais uma dica, né? Pro banheiro ficar cheirosinho. Aí eu coloco isso daqui. E eu ainda jogo desinfetante ainda, né? Pra ficar mais cheiroso ainda o banheiro. Ó, as roupas já estão aqui. Estendi todas as roupas. Sempre dá um varalzinho certinho. Se não dá, eu faço caber. Porque eu só tenho ele pra estender as minhas roupas. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Chamei o André pra finalizar o vídeo. É que ele fica morrendo. Olha, ele está gripado. Nossa, eu tô ruim, gente. Tô ruim. Ele chegou mais cedo aqui. Pra me ajudar, né, amor? É, espero muito que vocês tenham gostado. Ô, menino, isso tá pesado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo de faxina, né? Quem não gosta da casa bem arrumadinha, não é verdade, André? Não é só pra dona de casa. É pra dona de casa também, não é verdade? É, é verdade, é verdade. Tem que ajudar. Hoje eu não vou ajudar que eu tô gripado, mãe. Eu já fiz. Como é que você vai ajudar? Não, ajudar é... Vou olhar. Mas amanhã já é o outro dia. Amanhã já tem bagunça de novo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha aqui pra gente. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Um beijo. Segue a gente lá no Instagram. Nós estamos lá todos os dias. Instagram. Eu que preciso trazer o André pro Instagram. É o estragando e eu tô estragando. Eu preciso trazer o André pro Instagram. É isso aí. Tchau. Tchau.